Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista. Estamos aqui localizados no trecho Rio São Paulo, Minas, não é? Estamos aqui no Vale do Paraíba. Temos o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, pertinho aqui da gente. E aqui o Santuário do Pai das Misericórdias, que você já está convidado a fazer uma peregrinação para cá. Visitar aqui a Canção Nova, tem vários espaços de oração, várias capelas que você pode visitar e fazer um retiro espiritual, parar um pouquinho, quietar o coração, não é? E buscar esta renovação interior. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, porque senão a gente não aguenta. A gente entra no ativismo, nos trabalhos e não consegue viver as coisas boas da vida, por falta de parar, de refletir e de atacar, vamos dizer assim, nos pontos necessários. Quantas vezes as pessoas que vêm para cá, já fizeram os seus retiros e voltaram com metas. Opa, eu rezei, Deus falou comigo, eu já sabia que eu precisava cuidar mais da minha família. Mas esse retiro me ajudou a cuidar mais da minha família. Eu fiz um retiro e descobri que Deus me chama a ser um bom pai. Eu já sabia que precisava ser um bom pai, mas esse retiro me ajudou a ser um melhor pai. Eu fiz um retiro, parei, escutei a Deus e Ele tocou o meu coração, curou o meu interior e eu passei a trabalhar melhor. Enfim, são tantas situações, meu irmão, minha irmã, onde esta parada nos ajuda demais. Então, está convidado, viu, a vir para cá, para o santuário, ou fazer um retiro aí na sua paróquia também, não tem problema, viu. Mas vindo para cá, eu já te disse, tem várias realidades aqui em que você pode parar, refletir e fazer o seu retiro e ter o seu encontro com Deus. Mas vamos rezar este Salmo, o Salmo 140, nos versículos 12 a 14. Salmo 140, versículos de 12 a 14. Eu já peço que este momento de oração seja já o seu retiro, então. Não vai poder vir para cá neste tempo, mas que este seja o momento de você parar, de você refletir e quem sabe durante o dia você também rezar com esta palavra. Que o Senhor, que o calunhador não se instale sobre a terra, que a desgraça persiga o violento até destruí-lo. Sei que o Senhor faz justiça ao oprimido, defende o direito do pobre. Os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. O Senhor, ele assiste, ele olha para os humildes, para os pobres. O Senhor acolhe os justos no seu reino eterno. Os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Hoje, eu e você, estamos aqui neste mundo, ainda. Mas aqui a promessa de Deus, através do salmista, a promessa do Pai para nós. Que se nós vivermos uma vida reta, uma vida justa, uma vida pobre, pobre no sentido de desapego, pobre no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas, o Senhor promete a nós a vida eterna. Vamos continuar batalhando, é claro, para a nossa vida aqui ser uma vida boa, sim. Nossa casinha, nosso cantinho, não é? Nossa cama, os nossos pertences, mas não sejamos apegados. Vamos administrar esses bens, não é? E vamos fazer esse caminho de retidão. Retidão, vivendo a humildade, vivendo a pobreza. Retidão, vivendo a palavra de Deus. Retidão, ajudando os necessitados, ajudando os pobres. Meus irmãos, que nosso Senhor realmente toque o nosso coração, a nossa alma e busquemos, irmãos, busquemos esta recompensa que o Pai nos fez. A recompensa da eternidade, de estar com Ele depois para sempre. Os retos habitarão na Tua presença. Eu quero estar na presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus? Para isso, é preciso percorrer, então, um caminho. Para que isso aconteça, é preciso, então, percorrer esse caminho de santidade, desta vida em Deus, desta vida interior. Por isso que eu dizia a respeito do retiro, não é? Momento de retirar, momento de parar, momento de refletir, momento de pensar. O que será que Deus quer da minha vida? Por onde eu vou caminhar? Onde eu preciso crescer? Se nós paramos, se nós conversamos com Deus e também deixamos, falamos, não é? E escutamos a Deus. Diálogo é isso, não é? Se nós temos um diálogo com Deus, nós conseguimos perceber o que Ele quer de nós. Agora, se é só monólogo, minha gente, aí não dá, né? Se só eu falo, aí não dá. Se só você fala, não dá. Podemos falar e devemos falar, mas devemos também escutar a Deus. Escutar esse Deus que fala através da palavra, escutar esse Deus que fala através dos irmãos, esse Deus que fala através das coisas simples. E nessas coisas simples, e nesse cotidiano, viver a justiça, viver a paz, viver o amor, é nesse cotidiano, meu irmão, minha irmã, que Nosso Senhor nos chama a ter comunhão com Ele, a buscar a comunhão com Ele, a viver esta justiça, porque os justos, os retos, se sentarão, habitarão com o Senhor. Então, seja santo e que eu seja santo também. E não há dúvida de que hoje nós teremos situações que vão nos provar, mas que eu e você possamos dar uma resposta de santidade. Ah, eu poderia optar pelo pecado, mas eu não vou optar pelo pecado. Eu vou optar pela santidade. Eu vou optar por uma resposta segundo a palavra de Deus, e não segundo as minhas ideias, não segundo o meu querer, mas segundo o sêmbor. Sim, Pai das Misericórdias, nos conceda esta graça hoje, de enfrentar as dificuldades, os problemas, as situações, as provas, mas que, ao enfrentarmos tudo isso, nós, contando com a Tua graça, possamos dar uma resposta de santidade. Uma resposta de santidade. Vamos apresentar nesta oração, ao Pai das Misericórdias, todas as nossas intenções, e pedindo que o Pai também nos dê a graça de viver essa vida reta, essa vida na justiça, para podermos depois habitar com Ele na eternidade. Pai das Misericórdias, Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço agora a bênção do Senhor sobre você, sobre os pedidos, você pode mandar o pedido aí nesses contatos que nós estamos disponibilizando para você. E eu peço a bênção do Senhor sobre isso que você apresenta, também sobre a água, sobre os exames, sobre a sua saúde, a água para que se torne esse sacramental e que dê ainda hoje saúde para você do corpo, da alma. E receba então a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Amém.